A gente tá recebendo uma convidada muito especial aqui hoje, Nete. Bom dia, minha querida. Bom dia. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Já iniciando a semana aqui com a gente, trazendo uma receita muito especial que você já pode fazer, inclusive agora aí, pro seu almoço, da família, em casa aí. Como é que tá aí em casa hoje, começando a semana? Às vezes dá uma preguiça. Segunda-feira é o dia da preguiça? É. É, né? Nossa, incrível, gente. Mas a segunda-feira, a gente passa o domingo todinho em casa, se cansando. Mas quando chega na segunda, tem aquela ressaca da preguiça que eu vou te contar. Exatamente. Mas aí a gente tem que começar, gente. Tem que ir, porque a vida é isso, né? A gente não pode parar. Com a boa alimentação. E a alimentação é importante, né? E a segunda, a gente já começa com a alimentação bem leve, né? Uma tilápia no molho de laranja. Oh, mas é bom, né? Uma saladinha verde. Uma delícia, gente. Gente, ó, receitinha no ar na tela aí pra você. A Neth Lima é chefe de cozinha, apaixonada pelo que ela faz. E hoje ela tá compartilhando aqui com a gente essa receita mais do que especial, que é uma empadinha. É uma... Quatro filés de tilápia, né? É a tilápia de camarão. Cinco laranjas de suco, né? Uma colher de sopa de mel, uma colher de sopa de manteiga, 20 unidades de tomatinho, cebolinha a gosto, sal e pimenta do reino. E aí é o seguinte, gente. Essa receita aí tá na tela, que é uma empada de camarão, mas não é, tá? É uma tilápia de camarão. E aí escreveram empada de camarão, mas é uma tilápia... Tilápia ao molho de laranja. Ao molho de laranja. Tilápia ao molho de laranja. Eu não sei onde é que a Brígida achou essa empada de camarão. Ah, não é uma empada de camarão. Isso acontece. Acontece, sim. É segunda. É, não. Isso aí acontece. Minha gente, olha, não vamos julgar ninguém, não vamos julgar as coisas, porque a gente erra toda hora, minha gente. Exatamente. Besteira, né não? É. E aqui a gente... Não é não, Ítalo? É que você tava querendo comer uma empada... Eu acho que ela tava com vontade de comer uma empada de camarão na hora que ela tava escrevendo a receita, né? Não, Ítalo? Falar nisso, o Brígida está, deu um show na Micarina Meio Norte, viu? Tava lá na transmissão. Aliás, eu quero parabenizar toda a equipe da TV Meio Norte. Uma equipe incrível. Ítalo Dion também deu um show lá. Suiane Erlan, o Elton Benário apresentou junto comigo. Raquel Nogueira, Lia Formiga. Quem mais tava lá, Brígida? A Nayana. Nayana deu um show de transmissão também com o seu personagem, Manelinho. Ela se garante muito, né? Matheus tava lá também. Vamos ver quem é que tava mais. A Solange Souza, que fez as reportagens. Raquel Nogueira, deixa eu ver quem é que eu falei mais. A Mariana também tava lá. Então, assim, sem falar nos cinegrafistas, nos editores, na Luana, nossa diretora maravilhosa, Kézia Marques Monturio, tudo sobre a direção da querida Carol Marques e do Rias Moura, né? Que deram um show. E parabenizar também a Calou Produções. Que evento lindo, gente. A Micarina foi tudo de bom. Aqueceu a economia do nosso estado, né? Gerou muita renda pra nossa capital. E é isso que faz acontecer. E a Calou Produções, ela tem esse compromisso com a gente, né? E que bom que a gente tem a Calou Produções pra trazer tantos shows, tantos eventos. Trazer uma Micarina como essa foi lindíssimo. O Yeldson Vasco Celos também deu um show no camarote dele, o camarote do Yelcast. Mamãe foi lá pro camarote dele, ela amou. Só recebi elogios, né, mãe? Então, realmente foi muito, muito, muito bonito. Uma festa democrática pra famílias inteiras. E é isso que é bacana da Micarina Meio Norte, né? É porque a gente vê, inclusive, as gerações, né? Que vão mudando, né? As recordações que vêm pra gente também, né? Eu tenho muitas recordações da Micarina Meio Norte. Foi um show, foi lindo demais. Tô muito feliz com a entrega do resultado mesmo. Parabéns mesmo, de coração, a toda a equipe aí da Calou Produções. Já temperamos aqui a estilapa. Você colocou aí... Limão, sal. Limão, sal. E um temperinho aqui especial da Chefnet. Hum, ela tem esse temperinho especial, viu, chefe? Você vai deixar um pouquinho dele pra eu fazer lá em casa, esse tempero. Ela não dá a receita do tempero, gente. É, porque o negócio é assim, tem que ter um segredinho que a gente guarda, né? Que é pra todo domingo pedir nossa comida, né? Que é pra pedir a comida nela, viu? Ah, então tá bom, né? Quer dizer, agora eu já sei onde é que eu vou pedir comida. Todos os domingos, Delivery Chefnet. Só dia de domingo? É. Tá? Ah, é só dia de domingo, é o Delivery Chef rapaz com rarrazo. Pô, se eu soubesse disso, eu tinha pedido esse delivery ontem, Brígida. Brígida, mulher, tu não passa as corras pra gente. Mulher, tu compartilha. Só comida deliciosa, dia de domingo. Não, Nete, eu tô chateada agora com o Brígida. Porque ontem eu tava procurando um delivery, onde era que eu pedi uma comida. E se eu soubesse, olha, foi pra mim, Karina. Aí, acordei já na hora do almoço. Se eu soubesse, tinha ligado pra Chefnet. Minha gente, vamos botar o contato da Chefnet aqui, minha gente? Por favor, coloca aí. Entregamos em toda Terezinha. Toda Terezinha, olha aí, arroba Chefnet. Olha, Chefnet, hoje mesmo eu vou começar a me seguir agora. E já sei, domingo eu coloco até na minha agenda. Hoje é dia de pedir comida no delivery da Chefnet. Exatamente. Né? Então já fica essa dica aí pra vocês. Tem tudo, peixe. Peixe, camarão, bacalhau. E a parte mais caseira é galinha caipira, capote, panelada, feijoada. Tá, meu bem. Carneiro. Tudo. Tudo. E no Jun já queremos, meu amor, Chefnet tá aí na área. Segundo, a gente já sabe, domingo a gente já vai pedir onde? Lá no delivery dela. Mas deixa eu te falar, Nete, aí na semana inteira você faz outras coisas. Isso, semana inteira é feita em particular e no domingo é o nosso delivery. É o delivery, né? Você já tem uma clientela grande, né, Nete? Que eu soube que você é muito querida. Tá vindo muito saída. É, mas eu soube que você é muito querida, que você tem muita gente aí que já pede com você há algum tempo. Já, sim. Aquela comida caseira realmente bem gostosa. A gente tem clientes que tá com a gente há três anos. Ó. O tempero é bom. Domingo que me espera, que domingo eu tô pedindo lá no delivery, tá? Com certeza, será um prazer. Temperadinho? Temperadinho. Agora eu vou selar ele e já colocar o bolo de laranja pra ir, né? Pra depois a gente... É um prato bem rápido. Então tá bom. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pra um pequeno intervalo comercial. Tempo de eu me hidratar um pouquinho aqui, gente, ó. E a gente volta já, já. Já tá... Hum, Chef Net. Esse peixinho aí tá bom demais, hein? Ó, uma tilapiazinha. Hum, eita aí, pelo cheiro aqui tá bom, viu? Aí. Agora você vai fazer o que ali? O molho de laranja. Como é que você faz esse molho? Eu refolgo um pouco de margarina, aí coloco tomate, aí coloco o suco da laranja já com um pouco de mel, uma colher de mel, né? Aí ele vai apurando. Até ele ficar bem... É. Bem encorpado, né? Exatamente. Ó. E ela é assim, gente. Aqui vai entre um lado, vai entre o outro. Já é ajeitando aqui. Porque a tilapia é isso, é você dar só uma leve... É. É... Selado, né? Exatamente. Você selo ali de um lado e do outro. Ô, mas é bom, gente. Comida saudável pra começar muito bem a nossa semana, né? Hoje é segunda-feira, você exagerou muito aí no final de semana? Geralmente a segunda-feira é aquele dia, né? Que a gente exagera no final de semana e chega na segunda-feira a gente fica, ô, por que que eu fiz isso? Ou por que eu tô comia aquilo, vamos começar a semana comendo direito, né? Geralmente a gente faz isso aí no início da semana. Vem a culpa, né? Tilapia ou molho de laranja, olha aí a receitinha na tela pra você. 4 colheres de tilapia, 5 laranjas de suco de Bahia, 1 colher de sopa de mel, 1 colher de sopa de manteiga e você pode usar a unidade, 20 unidades de tomatinhos ou você também pode cortar o tomate igual a Nete fez aqui hoje, né? Tomate não muito maduro, né? Ah, ele não pode estar muito maduro, né, Nete? Isso, porque senão ele fica, desmancha muito, né? Entendi. Agora a gente vem com o suco de laranja. Só esperar reduzir, temperar. Você coloca mel só depois? Não, a gente já coloca o mel. Ah, tá. Então ela já avançou o suco com o mel. Isso, né? Só mesmo o fiozinho, só pra... Só pra... Ó. Então enquanto vai reduzindo aí, deixa eu aproveitar aqui e falar de saúde. Sim, porque a saúde é o bem mais importante que a gente tem na vida, né, Miguel? E é importante a gente cuidar muito bem. Vamos lá na cozinha agora, pra gente ver aí essa tilápia que já tá prontinha. Inclusive ela trouxe até uma saladinha, né, chefe Nete? Pra acompanhar, ó. Uma salada tropical. Que é a nossa finalização. Eita, você gosta de peixe, Júnior? Vai pra um tilápiazinho comigo aqui hoje, olha que delícia. Já estamos chegando quase ao final aqui do nosso programa Revista Meio Norte. Lembrando pra você que tá em casa, que você pode participar com a gente, interagir, mandar mensagem. Você já tá seguindo a gente no nosso Instagram? Ainda não? Oxe, por favor, segue lá a gente, tá? Dá um likezinho lá. Segue pra poder pegar todas essas dicas. Inclusive a receita de hoje, vai daqui a pouco tá lá no nosso Instagram também, pra você poder acompanhar, pra você compartilhar, pra você fazer aí no seu almoço de hoje, né? O canal do Revista Meio Norte também é lá no YouTube. Você vai lá no nosso YouTube, tá? Se inscreve no nosso canal. E aí você também consegue aí acompanhar essas receitas pra você fazer na sua casa, né? Então tudo você consegue acompanhar também aí no nosso canal do YouTube. Eita, Nete, mas tá gostoso, viu? Ó, vocês viram? Ela fez aqui o molho, né? A redução do suco de laranja com o mel e o tomate. Muito, muito, muito bonito, ó. E aí, Nete? Ó, o pessoal tá pedindo aí, dando pra gente falar da receita de novo. Então bora colocar de novo a receita aí na tela, vamos? Bora colocar aí pra você que tá assistindo o programa. Pra você poder acompanhar essa receita, pra você já fazer pro seu almoço. Quem ligou a TV agora, que não viu a receita no início e que tá com dúvidas agora de como fazer, faz o seguinte, ó. Acompanha aí com a gente. Você vai precisar de quatro filé de tilápia, cinco laranjas do suco, né? Você faz o suco ali da laranja. É, suco de cinco laranjas. Aí você pega uma colher de sopa de mel, uma colher de sopa de manteiga, vinte unidades de tomatinho, você pode também cortar o tomate, né? Lembrando que o tomate não pode ser muito maduro, né, Chef Nete? Não, se for usar o tomate normal, não pode ser muito maduro. Hum, entendi. E aí, ó, que delícia, né, gente? Esse molhozinho. Tá uma delícia. O importante é fazer a redução dele bem, né, pra ele pegar todo o sabor do mel e da laranja. E o ideal é acompanhar mesmo com uma saladinha, né? Ó, uma saladinha. Uma salada verde, tem o básico, né? Isso. Alface, tomate, mango, granola, morango. Lembrando que a Chef Nete, viu, gente, ela tem o delivery que funciona somente aos domingos, tá? Então o delivery dela tem de tudo. Tem esse peixinho, você também já pode conferir lá, panelada, galinha caipira, capote, peijoada, peixada, peixada, camarão, a gente tá com camarão internacional, tá saindo bastante. Tá bem, querida. Camarão internacional, a versão Chef Nete. Meu, não, já quer, camarão internacional versão Chef Nete. Minha gente, a Chef Nete é tudo. Eita, Nete. Minha gente, tá normal de bom, não. Olha isso aqui, ó. E é um prato super rápido e bem saboroso mesmo. E olha, esse molho de laranja tem um melzinho assim no final. Hum, hum, hum. Hum, hum. Tá bom, viu? Mas se não quiser fazer em casa, domingo, a melhor comida é no delivery do Chef Nete. Tô te falando, rapaz, a mulher sabe vender o peixe, viu, Ítalo? Ó, tá bom, gente, não dá nem vontade de falar de comer. Hum, hum. Obrigada, Chef. Sempre um prazer te receber aqui. Eu quero agradecer a oportunidade. Volta sempre, tá bom? Tá bom. Ah, já estamos chegando ao finalzinho do programa. Ah, já estamos chegando ao finalzinho do programa.